E aí rodou, era massa lá no meu casamento, lá do Jets, sabe quem é o Jets, né, tá ligado? O menino foi pra lá, a Bruna, a irmã dele, até dois, sabe, lá me é lá, sei, ele que fode, caralho. A Sandra, a Moniz, tudo lá, caralho, a Sandra, a Moniz, tudo lá, caralho, a Sandra, é, eu vi, velho, tá tudo lá, eu vi. É, doido, era doidíssimo, é, tá quase uma mulher, já. Aí, aí, dos homens, era eu, já, não, 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 não. Esse dia eu acho que eu ia morrer na folgada. Não curte o caralho. Eu bebo, mano, foi aquele atravessar a lagoa, mano. Sou o loboi. Você é o viadinho, mano. Atravessar a lagoa, era, a lagoa era como daí, até aquela casa ali, mano. Foi o que ele atravessar, meu irmão, só de mim, que me esperaram por mim, e ele vim me trazendo, só acabou aqui em cima do homem. Xiu, matagal, minha dor aí, ó. É, mano? Matagal, tô, né, quem tá, filma aí! Tá aparecendo o emo? Não. Emo, é, 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 é. E aqui, ó, tu não viu aqui, tá, ó, aqui, assim, de baixo, tá, aqui, meu irmão, chega lá. Tá, deve ter errei um boi de um tempo. Olha. Tá, tem um boi aqui, velho, o resto. Ó. É o negócio aqui embaixo. É o negócio, mano. Sim, é o negócio aqui embaixo. O negócio pra lá, se for duro. Molho, não sei lá. Só se você dá licença aí. Molho? Não, só que é prova o atago. É, não tá boa. Ei, o Jason demain a sair aqui. Vou rogar a saneada do robô, vem ali, mano? Não. Eu ia pro corrente ali, as vezes do Uruaú, pra apostar a corrida com o chinelo, ó. Eu ia pegar essa correnteza maior, melhor, né, maior, né, maior e melhor, e as correntezas que iam pro junco e ficavam pregados. Foi de porra nenhuma, você falou. Aqui, ó, porra, não tem crédito, mano. Vou jogar pro Dorei, mano, tu passa aqui, que eu vi do passeio, assim tá, pra pegar nós, que nós vamos lá. Bora pra casa da latinha, da, 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 da parede. Eu ia pro avante, já foi bem a sua vaga. Já tomei banho, já banho é só amanhã, agora. Eu só tomo banho lá, porque eu tenho que trabalhar, né. Tem um vídeo ainda do festival aí? Tem, quer ver?